Música Bem-vindos a mais do Pedro Prestes, no programa de hoje vou falar sobre a Úrsula Legan uma das principais autoras de ficção científica que a gente tem na segunda metade do século XX e nessas duas décadas do século XXI, infelizmente a Úrsula Legan morreu em 2018 mas ela deixou um legado enorme que eu estou lendo alguma coisa bem, eu já comentei sobre, eu fiz um vídeo já faz um tempo sobre o primeiro livro dela ou os primeiros dois, ela começa como Fazendo Fantasia que é aquela série Contos de Terra e Mar, dos quais foram lançados apenas dois livros aqui no Brasil e depois teve até a adaptação dos estúdios Ghibli em desenho animado e tal e depois ela foi para a ficção científica sempre quis ficção científica, mas bem, tem todo aquele lance de machismo que a gente vive digamos que foi mais complicado ela chegar na ficção científica por causa disso até que finalmente ela começa a escrever e faz enormes sucessos inclusive, bem, ela inspira muito, muitos autores, autoras, muitos quadrinistas, filmes, séries, qualquer coisa assim toda a ficção científica pós Úrsula Legan tem muito da imaginação dela inclusive com várias adaptações de filmes mas eu trouxe três livros, eu acho que o primeiro deles que fez bastante sucesso eu já comentei sobre ele num vídeo sobre a tag de cinco livros e tal A Mão Esquerda da Escuridão que é, bem, é o primeiro livro que faz um mega sucesso ainda nos anos 60 e eu vou falar também da Floresta, É o Nome do Mundo e A Curva do Sonho dois livros um pouco menores que foram lançados em 1970 e 1971 A Mão Esquerda da Escuridão é de 69 ou é de 68, ganhou o Prêmio Nébula em 69 e depois o Prêmio Hugo em 1970 ou seja, esse início de fase ela estava ganhando vários prêmios aqui, a Curva do Sonho eu não lembro qual o prêmio que ela ganhou o Prêmio Lócus em 72 e aqui o Floresta, É o Nome do Mundo ganhou o Prêmio Hugo Awards mais uma vez lembrando que o Prêmio Hugo é o Oscar a gente sempre compara com o Oscar que é o prêmio que a gente mais conhece mas é o Oscar da Ficção Científica tem outros prêmios também nessa linha e eu quero comentar um pouco sobre os três passar mais rápido sobre a Mão Esquerda da Escuridão que é da Editora Aleph eu já li faz um tempo já tem uma resenha minha escrita que eu lancei no Tapioca Mecânica agora não sei se esse texto se perdeu ou não na migração do site mas eu queria comentar um pouco sobre ele e depois especificamente sobre Curva do Sonho e Floresta é o Nome do Mundo que eu li agora nessa última semana as duas são da Editora Morro Branco lançados aqui no Brasil em 2019 e 2020 a Mão Esquerda ele foi lançado pela Editora Aleph em 2014 e bem, a própria Editora Aleph que é uma editora que eu gosto pra caramba ela fez Despossuídos também eu não sei se tem mais alguma coisa da Ursula Le Gant no catálogo deles mas Despossuídos que passam no mesmo cenário espacial só que essa eu ainda não li eu tenho, mas eu ainda não li mas vamos logo pra história só pra vocês verem um pouco do design da Aleph que é sempre muito bonito tanto a parte externa quanto a parte interna as pontos que são escolhidas e essa mão esquerda da escuridão vai nos apresentar um futuro um futuro longínquo onde a humanidade está espalhada pelo universo e a gente vai acompanhar um carinha que é tipo um fiscal que vai de mundos em mundos pra ver se eles estão aptos pra entrar numa certa aliança de vários planetas no caso ele vai pra essas zonas nas zonas mais externas e a gente vai acompanhar o nome do personagem chama Genli Ai ele é um representante da comunidade universal e tem a missão de convencer o planeta Gethen a entrar nessa aliança o planeta Gethen é um planeta muito gelado fica na orla externa dessa aliança e ele tem uma peculiaridade muito interessante que vai chamar a atenção do Genli vai chamar a atenção do leitor que os moradores os humanos desse planeta eles não tem sexo definido na verdade eles são eles se transformam em homem ou em mulher no momento que eles estão aptos para se acasalar então de tempo em tempo existe o momento de acasalamento e aí uma pessoa pode se transformar em homem ou em mulher dependendo do dia dependendo do momento que ele está vivendo naquela época específica é até interessante que o rei um dos seis que ele acaba encontrando ele tem filhos tanto como pai quanto como mãe tanto sendo apenas o cara que disponibiliza esperma quanto a pessoa que tem toda a incubação e vai fazer a gestão da criança a história vai se passar em três linhas narrativas a gente vai acompanhar além do Genli também os capítulos narrados pelo Teren Hart que é o braço direito do rei de uma das nações nação de Carhide e um outro que são os capítulos alternados que vão aparecendo ao longo da história que é especificamente para contar a história de alguns momentos importantes desse planeta Genten aí a gente vê lendas as lendas se confundem com a própria história não dá para saber exatamente o que essas pessoas importantes dessa sociedade se elas existiram ou não mas a gente acompanha a história delas e é bem legal a construção desse mundo e dessa sociedade bem, já dá para ver que em 1968, 69 a Úrsula Legan está falando sobre dois temas muito importantes para a época mas que se refletem até os dias de hoje uma sobre questões de gênero questões de sexualidade inclusive tem um capítulo inteiro explicando o ciclo sexual de um Genteniano e o outro tema que é bastante debatido é uma polarização política pós-guerra uma guerra fria entre três nações que precisam superar as diferenças para alcançar justamente os outros mundos para entrar para essa aliança eles têm que se unir e têm que superar todos os problemas que tem entre eles essa guerra, essa guerra fria lembrando que a gente está nos anos 60 um dos momentos mais de maior ápice de terror entre as pessoas tanto de um lado quanto do outro que podia estourar a guerra entre Estados Unidos e Rússia e União Soviética no caso e bem, a Úrsula Legan traz um planeta onde é dividido entre três nações ganhou um prêmio ganhou prêmios, vários prêmios não à toa e é uma história muito legal é uma narrativa muito gostosa na verdade a escrita da Úrsula Legan desde o Conto de Terra-Mar e passando por esse Mão Esquerda da Escuridão e esses outros dois livros ela é muito fácil de ler ela é muito dinâmica as coisas vão acontecendo e você vai se envolvendo e quando vê, acabou o livro você leu ele inteiro porque ele realmente envolve depois, em 1970 ela lança um livro um pouquinho menor que chama A Curva do Sonho A Curva do Sonho ela vai trabalhar com um tipo de um tipo de narrativa que se passa no nosso mundo num futuro próximo na verdade ela escreve em 1970 e a história se passa em 2000, 2002 alguma coisa assim, 30 anos no futuro mas não é bem sobre um futuro que ela quer discutir ela quer apresentar quem assistiu Efeito Borboleta o filme Efeito Borboleta ele chupa bastante desse cenário criado ou dessa metodologia criada pela Úrsula Legan ou talvez utilizada pela Úrsula Legan nesse livro a gente vai acompanhar um cara que ele tudo que ele sonha ou algumas coisas que ele acaba sonhando os sonhos que são efetivos acaba transformando a realidade ele muda completamente a realidade a partir do sonho ele não tem controle nenhum sobre isso e bem no momento que ele começa a história começa com ele tomando várias drogas e sendo sendo preso pela polícia porque ele está exagerando nas drogas que ele está usando e aí ele vai passar para um psicólogo esse psicólogo descobre o poder do Jorge Or que é o personagem e aí começa a utilizar o poder dele para fazer alterações na realidade porque sempre que a realidade é alterada ninguém sabe que a realidade alterou porque é como se ela sempre fosse dessa nova forma porém como o psicólogo ele está sugerindo sonhos a partir do momento que ele está sugerindo ele começa a ter lembrança da realidade anterior e da realidade atual então ele começa a utilizar isso para melhorar o mundo ele tem o Jorge Or a todo momento ele bate na tecla que o psicólogo não é ruim ele quer o melhor para a sociedade o melhor para a humanidade mas ele como o Jorge Or ele não se acha no direito de mudar a realidade de acabar matando pessoas ou criando situações simplesmente porque ele tem um poder que acontece isso é uma discussão a todo momento sobre ética e sobre moral sobre o que se fazer ou quanto poder você tem até que ponto você pode utilizar esse poder para alterar completamente todas as realidades que ele acaba vivendo talvez até pelo pessimismo do Jorge Or tem uma questão muito depreciativa para o próprio mundo ele fala o Jorge Or falando sobre alguns dos sonhos que teve alguns sonhos pontuais ao longo da vida que mudou fatos bem pequenos dentro da vida dele mas em determinado momento lá para 1998 a humanidade estava completamente perdida em guerra o mundo ia acabar completamente não teve o fim da guerra fria em 1989 em 1992 Ursula Le Guin estava bem longe disso nessa época e o mundo estava para acabar e no fim o Jorge sonha e o mundo ele muda completamente mas esses novos mundos que ele vive eles são utopias distópicas sendo completamente contraditório na minha fala porque ao mesmo momento que existem coisas ou situações boas existem situações completamente ruins e muitas delas servem para a própria Ursula Le Guin testar hipóteses de cenários péssimos para a humanidade normalmente eles são voltados para questões de distopias sociais ou distopias ambientais tem muita coisa ambiental nos dois nesses dois livros tanto o Floresta No Mundo quanto o Curva do Sonho existem questões ambientais muito preeminentes num desses mundos não existe mais neve por exemplo os montes nevados não existem mais porque toda a neve derreteu depois que o aquecimento global saiu de controle a partir dos anos 70 todas as questões dos cientistas falando que o aquecimento global vai ferrar com o mundo e nunca foi levado a sério num dos mundos isso ocorre de maneira muito mais rápida do que está ocorrendo de verdade no nosso planeta no nosso mundo não tem ninguém para sonhar para mudar um pouco dessa situação em outros existe uma super população a terra está explodindo de tanta gente então os espaços eles são mais restritos a comida é mais inexistente as pessoas têm que racionar energia elétrica comida e tudo isso para a questão de sobrevivência e de certa forma e é muito triste a partir do momento que você lê esse livro do Ursula Le Guin e vê o quanto a nossa a nossa contemporaneidade a nossa década de 2020 ela está sofrendo por várias coisas que a Ursula Le Guin colocava como nossa se o mundo chegar nisso é melhor nem sobreviver nem viver nele né uma questão pessimista do mundo não chegou em 2000 dessa forma mas a gente está caminhando a passos largos agora em 2020 para talvez 2030 finalmente o pesadelo da Ursula Le Guin se transformar em realidade e todos esses pesadelos talvez não a guerra contra a União Soviética ou quem sabe até talvez uma guerra entre algumas potências que a gente tem no mundo atual e aí pouco depois do lançamento da curva da curva do sonho eu falei 70 eu acho que 1971 na verdade e um ano depois em 1972 foi lançado A Floresta é o Nome do Mundo essa história ela é um pouco menor até e ela vai se passar num futuro num futuro mais distante a humanidade ela está espalhada no universo conhece outras raças sencientes até tem acordos com outras raças e a gente vai acompanhar um mundo que está sendo colonizado ou pelo menos é isso que os humanos acham que estão fazendo na verdade tem um grupo um destacamento do exército um batalhão ou vários batalhões do exército que vieram para esse mundo para tirar madeira madeira é um mundo pensa nos mundos de Star Wars e é um mundo que tem lá várias ilhas tem água e tal mas é essencialmente de madeira de árvores grandes enormes e aí chega a humanidade e vem para cá para extrair o máximo que puder dessa madeira quando eles chegam no planeta eles descobrem que tem uma raça senciente ou mais ou menos senciente eles acham que é uma raça inferior então começam a usar essa raça que tem apenas um metro eles são peludos tem um pelo meio verde algumas tem pelo cinza são várias várias espécies que vivem em sociedades meio que tribais então eles são pessoas inferiores eles são seres animais inferiores pelo menos para a humanidade e nesses quatro anos que a humanidade está nesse planeta começa a utilizar essa outra raça humana essa outra raça alienígena como escravo mas os humanos eles não acham que são escravos poxa é a mesma coisa que você fala que vai escravizar um cavalo ou um boi eles não sentem eles não tem sentimentos assim como eles não sentem se a gente colocar um ferro quente no corpo deles para marcar o gado são coisas absurdas que a gente que a Ursula Legan vai trabalhando ela também apenas tangencia é um mundo cheio de homens são só homens o exército essencialmente masculino e aí vem mulheres de tempos em tempos levas e levas como se elas fossem mercadoria para satisfazer sexualmente os homens que estão trabalhando como lenhadores nesse mundo ela apenas pontua isso ela não vai trabalhar com questões de gênero nesse livro mas ela solta essa questão que o mundo ou a humanidade é extremamente machista e nesse caso nesse futuro utópico de viagens espaciais ela continua sendo e até pior que não tem nenhum dos avanços ou perdeu-se todos os avanços que a gente acha que teve nesses últimos nesses últimos anos enfim mas o que é focado é justamente na relação colonizado colonizador povo originário e essa é a palavra invasor a humanidade invasora querendo extrair destruir matar tudo o que ele pode para bem sugar até o último sangue desse outro planeta que já é povoado por várias por várias tribos por vários povos diferentes que tem sua cultura específica uma cultura pacífica que no decorrer da história ela tem que aprender a ser violenta para poder continuar sobrevivendo para poder continuar existindo e lutar contra esse povo invasor que é a humanidade bem basicamente o que a Ursula Le Guin está trabalhando é uma versão dos invasores europeus na América que chegaram por aqui e não só na América mas na África também chegaram nesses outros continentes nesses outros espaços que já tinham outros povos que tinham outras culturas consideravam passaram a considerar essas outras culturas completamente inferiores e por serem inferiores e nem serem humanas eles podem matar estuprar escravizar e usar o trabalho como se fosse usar o corpo desses outros seres vivos como se eles não fossem nada como como se eles fossem robôs ou qualquer coisa assim ainda tem uma discussão bem de leve também em determinado momento sobre ciência e sobre economia tem um debate em determinado momento tem um debate sobre o futuro da colônia se ela vai continuar ou se ela vai ser abandonada e aí a gente acompanha a ciência dando vários avisos sobre essa sociedade sobre o local que está sendo destruído por má condução por extração completamente descontrolada as análises científicas acontecendo e toda a discussão que está sendo gerada todos os avisos de pesquisadores ele está sendo ignorado e está sendo usado como uma chacota é uma piada por que a gente vai levar em conta isso se a gente está ganhando dinheiro se a gente está só fazendo o nosso trabalho isso no caso dos militares a gente só está a gente é pago para tomar conta daqui e tomar conta quer dizer para os humanos e não para esses ratos inferiores que moravam aqui mas não sabem de nada em determinados momentos você tem uma revolta porque o texto da Úrsula ele faz essa crítica mas ele choca ele choca a partir do momento que a gente vê sobre a perspectiva de um desses desses militares por exemplo cada capítulo meio que muda um pouco quem é o narrador do capítulo ou quem a gente vai acompanhar então dá para perceber como o grande coronel é um grandíssimo babaca idiota que só quer explorar e só quer manter o seu próprio poder enfim falar sobre Ursula de Gant é falar sobre ficção científica e falar sobre questões sociais questões ambientais questões de gênero que também são questões sociais gostei bastante é uma autora que vale a pena ir atrás de tudo que ela lançar eu quero ler ainda mais coisa dela como eu disse eu tenho possuídos e eu vou ver o que mais está sendo lançado aqui no Brasil infelizmente o Brasil ele é muito fraco realmente na sua produção na questão de publicação mesmo tem muita coisa que nunca foi lançada mas quando é lançado quando é publicado esses livros vale a pena a gente precisa ir atrás esses dois eu comprei recentemente pela Amazon saiu bem barato saiu com uns 50% de desconto cada um deles na faixa de vinte e poucos reais como eu disse é da editora Morro Branco a mão esquerda da escuridão é da Aleph já tem há bastante tempo se eu não me engano tem até outra capa atualmente mas enfim qualquer leitura da Ursula é bem legal vale bastante a pena e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o pé do preço no facebook me sigam no instagram na roupa o preço gaudi onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também a Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu amigos meus a gente conversa sobre filmes séries quadrinhos também faz algumas entrevistas e bem como eu disse link da Amazon qualquer compra link da Amazon ajuda muito o canal e esses livros a gente encontra na Amazon porém também deve encontrar em outras livrarias mas pela Amazon ajuda o Chapéu do Presto vou ficando por aqui espero que tenham gostado e me contem vocês já leram Ursula Legan gostam, não gostam já tiveram interesse de ler algum desses livros a gente conversa comentários e até mais e bons livros